96FM, mão branca, sintonizou, ficou baby! Que sucesso essa festa hein Neto? Graças a Deus, estamos chegando ao final da festa com muita alegria, com muita satisfação e grato por ter tido a oportunidade de fazer essa festa pra todas as pessoas contar com a colaboração de todos aqui, com vocês da imprensa e ter a satisfação de ter feito uma grande festa a gente quando conversa com as pessoas, tanto as de Agaporã como as de fora a gente percebe a satisfação, a gente percebe o entusiasmo e aí a gente fica satisfeito, já pensando na próxima que nós vamos nos esforçar pra se Deus quiser fazer ainda melhor Eu tava falando o seguinte, eu fui conversar com o locutor da festa e eu tava falando pra ele o seguinte é uma época que tem muita festa na região mas aqui em Agaporã o pessoal compareceu na Praça do Forró e prestigiou essa festa o que você acha? Qual o motivo? Teria sido sucesso dessa festa assim? Bem, Agaporã tem um fator diferencial que é justamente a Praça do Forró que já é uma praça própria pra esse tipo de evento e nós temos a tradição de fazer esse evento há mais de 20 anos, há bem mais de 20 anos desde 84 que a gente faz festa junina em Agaporã então nós temos esse ambiente propício pra festa e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é poder aprimorar ainda mais para estarmos trazendo as pessoas de fora para conhecer o nosso evento buscando incentivo e para estar agradando as pessoas de Agaporã que é uma festa que todos gostam muito que sabe trabalhar, viu? Prefeito Moral, viu? Prazer enorme, viu? Nosso prefeito tá aqui juntinho com essa galera linda todo mundo sabe que o prefeito tá fazendo de tudo pra essa cidade maravilhosa fazendo com esse povo lindo, maravilhoso é isso, prefeito? muito obrigado, mais uma vez, boa noite a todos ou melhor, bom dia, né? porque já passando a minha noite eu gostaria de agradecer todos vocês pela presença nessa festa agradecer todos os colaboradores os nossos funcionários que nos ajudaram a organizar a festa os secretários, o pessoal da limpeza, o pessoal da organização da festa infelizmente não dá pra falar o nome de todo mundo mas eu quero deixar aqui meu agradecimento, meu abraço fraterno e dizer que vamos preparar com muito carinho no ano que vem uma festa ainda melhor e contamos para isso com a presença de todos vocês gostaria de agradecer ainda os artistas que participaram o pessoal da imprensa todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que essa festa pudesse ter sido tão boa como foi então eu espero que nós possamos curtir em paz até o final gostaria de agradecer a minha esposa Camila que sempre tem me ajudado em estar aqui do meu lado nesse evento e dizer pra vocês que esperamos encerrar essa noite com a participação especial de todos vocês com muita paz com muito entusiasmo e com muita alegria muito obrigado ao pessoal de Cadear com Rapadura e um bom show até o fim muito obrigado uma festa segura festa tranquila e fica o convite para o ano que vem eu que agradeço a vocês pela presença espero contar com vocês aqui o ano que vem novamente vamos esforçar para fazer uma festa ainda melhor do que essa você sabe perfeitamente que não tem sido fácil mas eu tenho certeza com a equipe que nós temos com o entusiasmo do pessoal que está conosco nós vamos conseguir fazer uma festa ainda melhor muito obrigado a vocês do site 96FM e contamos sempre aqui com a presença de vocês é problema meu se eu posso te falar é problema meu se eu fico na noite é problema meu não uso do meu dinheiro é problema meu e na cor do rio